Desde muito tempo, as pessoas acham importante retratar o mundo em que vivem, não somente por hobby, mas também por necessidade. Isso se tornou ainda mais importante na época das grandes navegações, quando marinheiros precisavam se guiar entre diferentes continentes. Resumir a imensidade do mundo numa simples folha de papel é uma tarefa que há milhares de anos desafia os homens. Porque cartografar não é mais do que reduzir os espaços reais para os empreender através de minúsculos desenhos. Pretende-se ver a amplitude do mundo real numa dimensão que os olhos humanos possam abraçar. Um olhar que espera-se que possa nos dizer onde estamos e qual o caminho pelo qual queremos caminhar. Mas a dimensão não é o único fator que dificulta a utilização dos mapas. Também é necessário denominar a linguagem em que estão desenhados. Atualmente, devido ao fato de vivermos em uma sociedade moderna, observar o planeta Terra de uma visão completa e ampla é uma tarefa bem simples. Com a ajuda do Google Earth, temos acesso a esse tipo de informação a qualquer momento, sem que grandes estudos e pesquisas precisem ser realizados. No entanto, o século XV apresentava uma realidade bem diferente, e apenas grandes gênios eram capazes de, através de sua percepção de espaço, criar uma representação fiel do planeta à sua volta, que passava a ser conhecido graças às grandes navegações. No vídeo de hoje, veremos um exemplo de um desses mapas, porém, diferente de alguns, esse parece mostrar algumas áreas ocultas da Terra. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. A cartografia tem sido uma parte integrante da história da humanidade há milhares de anos. Acredita-se que a atividade humana de representar graficamente a percepção de seu mundo é uma habilidade adquirida universalmente e que antecede a praticamente todas as outras formas de comunicação escrita. De pinturas rupestres nas paredes das cavernas para mapas antigos da Babilônia, Grécia e Ásia, as pessoas têm criado e usado mapas como ferramentas essenciais para ajudá-las a definir, explicar e navegar os caminhos através do mundo. O mapeamento do mundo representou um significativo passo no desenvolvimento intelectual dos seres humanos e serve como um registro do avanço do conhecimento sendo passado de geração em geração. Os primeiros mapas eram desenhados em argila, madeira, pele de animais e não tinham qualquer semelhança com o mundo real. Ao longo dos séculos, os mapas tornaram-se maiores, mais detalhados e precisos. Às vezes, os mapas historicamente tinham coisas estranhas desenhadas sobre eles, como objetos não identificados no céu, criaturas no mar e até mesmo massas de terras que nunca existiram. A partir de 1413, com o início das grandes viagens marítimas, a cartografia ressurge como meio de garantir a segurança dos viajantes e de representação das novas descobertas. Os navegantes costumavam carregar consigo anotações onde eram registrados os rumos ou direções e as distâncias entre os portos visitados. Também eram feitos desenhos, cujo objetivo principal era facilitar a navegação sem preocupação com sistemas de projeções. Essas anotações receberam o nome de Portolanos ou Cartas Portolanos e buscavam representar as costas dos continentes e, em especial, o mar Mediterrâneo. Durante muitos séculos, os mapas foram um privilégio da elite mundial. Apenas reis, nobres, alto clero, grandes navegadores e armadores de expedições marítimas tinham acesso a esse tipo de informação. Somente a partir da invenção da imprensa, na segunda metade do século XV, os mapas puderam ser mais amplamente utilizados. Porém, é fato que grandes obras como essas, algumas delas impressionantes, já eram feitas antes disso. Em 1587, por exemplo, o cartógrafo milaneso Urbano Monte desenhou um mapa do mundo tão detalhado que não cabia em uma só folha de papel. Precisou de 60 páginas para completar a obra. Este mapa colorido e intrinsecamente detalhado tem mais de 3 metros de largura por 3 de altura, quando totalmente montado. Inclusive, Monte publicou o projeto como um atlas, mas deixou instruções claras sobre como as páginas deveriam ser unidas para formar um enorme mapa-monte. Porém, o mapa ficou quase 430 anos sem ser conhecido. Mas, ao contrário do que previa o cartógrafo, o planisfério não foi montado folha por folha e fixado em um painel de madeira com um alfinete no meio de forma que pudesse girar em torno do próprio eixo. David Ramsey, que lidera a equipe que tomou a iniciativa de unir o mapa, preferiu que a montagem fosse feita de forma digital. Suas 60 folhas individuais foram unidas como um atlas digitalmente para revelar uma imagem completa do mundo como era entendido na época. E era um mundo impressionante. Monte fez seu mapa para servir não apenas como uma ferramenta geográfica, mas também para mostrar clima, costumes, duração do dia, distâncias dentro das regiões. Em outras palavras, para criar um planisfério científico universal. Ele especifica como organizar as folhas do planisfério e deixa explícito que todo o mapa seria colado em um painel de madeira de cerca de 3 metros para que pudesse ser girado em torno de um pivô central ou alfinete através do polo norte. Isso nunca havia sido feito até agora, quando pesquisadores seguiram o conselho do próprio criador e montaram um mapa de 60 folhas em um planisfério de 3 metros. Pouco se sabe sobre o cartógrafo urbano Monte. Ele veio de uma família rica e bem conectada em Milão e, como muitos estudiosos de seu tempo, teve um grande interesse pela geografia. Foi, afinal, uma idade emocionante de descobertas, escreveu Catherine Parker, historiadora da cartografia, em um recente ensaio sobre o mapa de Monte. Se o mundo crescia cada dia, Monte queria entender tudo. Monte parece ter sido bastante experiente na área de geografia para o seu tempo. Ele desenhou em obras de cartógrafos mais famosos e incluiu descobertas recentes de seu tempo, como as Ilhas da Terra do Fogo na ponta da América do Sul, que só foram avistadas pela primeira vez pelo explorador português Fernão de Magalhães em 1520. Graças às suas conexões, Monte encontrou-se com a primeira delegação oficial japonesa a visitar a Europa quando chegaram em Milão em 1585. Talvez como resultado disso, sua representação do Japão contém muitos nomes de lugares que não apareciam em outros mapas ocidentais da época. O mapa está repleto de criaturas fantásticas, desde os unicórnios na Sibéria até os tritões no Oceano do Sul, e um pássaro aterrorizante voando com um elefante em suas garras. O mapa reflete o reconhecimento geográfico e os equívocos de seu tempo, mas, de certa forma, é surpreendentemente avançado. Ele retrata a Terra como seria vista olhando diretamente sobre o polo norte e do espaço, em uma perspectiva comumente usada pelos cartógrafos até o século XX. É o único de várias maneiras, diz Jé Salim Mohamed, chefe e curador do estudo do mapa. Ninguém realmente o estudou, pois esteve escondido por seco, disse ainda o pesquisador. Segundo especialistas, existem apenas três versões sobreviventes do mapa atualmente. Como muitos cartógrafos da época, Monte teve a tendência de encher os espaços vazios em seu mapa. Em seu mapa, muitos animais vagam pela Terra e seus oceanos estão cheios de navios e monstros. Em certo ponto do mapa, existe um arquipélago chamado por Urbano Monte, de Ilha Cristalina, e está localizado no sul das Ilhas Malbini, no mar da Argentina. Se procurarmos esse aglomerado no Google Earth, encontraremos uma pequena ilha chamada Ilha Belchin, que, segundo informações, só foi descoberta no ano de 1701. A segunda ilha fantasma que aparece no mapa se chama High Brazil, e está localizada ao oeste da Irlanda, em algum ponto dentro do Oceano Atlântico. O misterioso é que, segundo a mitologia irlandesa, esse local está sempre coberto por um denso nevoeiro, como se algo acontecesse ali. A Ilha High Brazil já aparecia em outros mapas antigos, anteriores ao de Monte, mas o fato é que todas as expedições destinadas ao local acabaram fracassando. Além disso, até mesmo a Arca de Noé é citada no mapa de Urbano Monte, que indicou sua localização na atual Turquia, algo confirmado pelos pesquisadores atuais. Hoje em dia, graças a um excelente trabalho de David Ramsey e sua equipe, podemos visualizar o mapa completo por meios digitais. Isso nos dá a oportunidade de observar uma das maiores obras-primas do mundo, uma cópia do planeta feita por alguém que sequer tinha a possibilidade de observar o mundo de cima. O mapa planisfério de Urbano Monte acompanha um tratado geográfico de vários volumes sobre o mundo e a cosmologia. Espera-se que novas pesquisas associem melhor o texto do tratado a descrições geográficas do próprio mapa. Será de grande interesse descobrir as fontes do trabalho geográfico de Monte e como ele configurou essas informações para criar sua própria visão do mundo em seu notável mapa. Então, vamos lá.